Doze Intes Brasil trazendo o clássico do New Order. Essa aqui é do ano de 1986 e quando toca pode ser na festinha, no festão, na pista de dança, na boate, onde quer que seja. É sucesso garantido, meu amigo. Os clássicos também passam pela Doze Intes Brasil. Bizarre Love Trimble, disco novinho, novinho, capo original. Música 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 Música